Música 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 Meus amigos, hoje começando mais um vídeo pra vocês Peguei a moto do Thiago de Galo Escondido dele, ele não tá aqui Mano, olha só essa moto Meu parceiro, uma 150 De manobras De manobras né meu parceiro, mano o Thiago não tá aqui Ele mano, de verdade mesmo Eu não sei nem se eu posso contar isso, mas ele foi pegar O avião do Renato escondido E daqui a pouco, mano ele foi pegar O avião do Renato e eu peguei a moto dele Ele falou que daqui a pouco vai dar um rasantão Aqui, vai ser engraçado hein Não, é sério, a moto é mais barata Mas o porquê eu peguei a moto dele Escondido, porquê mano, de verdade mesmo Eu, de verdade mesmo O Boquinha vai me confirmar Bocadas, eu sou bom no grau Não Não era pra ser sincerão Não era pra ser sincerão É bom ou é ruim Verdeu De verdade Eu nunca fui bom no grau O que eu consigo fazer é aqueles grauzinhos de porta de balada Você chega na loucura Chama o bagulho Passa na porta da balada E mano, se não virou pra trás Você acha que você tá no grauzão Eu acho que eu tô abalando Rapaziada, então o que que eu vou fazer? Eu vou treinar o grau De verdade Na mano A maior paz que tem Pra mim é aprender esse bagulho Porque de verdade mano Com isso aqui Eu já andei no vídeo do Thiago E eu vi que é fácil Mas o bagulho é você levantar a moto Pisar no freio E não deixar essa parte encostar ali atrás Porque se encostar é a mesma coisa que você ter virado O que que é que eu vou fazer? Pra você mostrar pra mim Como é que é? Ah, para a boquinha Para a boquinha Mano, olha aqui Isso aqui é uma moto de grau Se você levanta ela E essa parte pega aqui atrás Quer dizer que você meio que passou do grau Você virou Tá ligado? Se você bater muito forte Significa que você quase morreu Virou pra trás muito forte Então mano Se der só uma encostadinha É como se eu ralei a rabeta Você tá falando Eles não tá entendendo nada Tem que mostrar Deixa eu mostrar Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Sai fora Não, 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 não Eu quero mandar Você vai mostrar Mas não vai explicar Eu peguei Eu vou Acho que eu vou Patrão, ó Ó, eu quero desafiar vocês aqui então, hein Quem vai na garupa? Não Não, vai na garupa Vai Você vai desafio Você vai depois? Você vai? Eu já me ralei tudo Mano, hoje de manhã Eu fui na garupa Com o coronado A gente tava gravando vídeo lá fora E o Thiago não deixou nada, mano Por isso que eu quero pegar escondido Porque ele não deixa Mano, eu vou mostrar o vídeo pra vocês Assista o vídeo aí Porque foi engraçado Não, mas terminou Você que foi burro Dominou Eu tô ralado até agora, mano Mano, o coronado Mano, vê se o coronado foi burro Ele soltou do grau Ele soltou Eu não preciso nem ver o coronado é burro Ele virou com a máquina de grau O que serve pra não virar Não, você soltou, burro A máquina não ia passar daqui A máquina, mano Ela ia ficar na garupa Você tava na garupa Mas ele falou que não pode encostar o bagulho lá atrás O bagulho encostou Enfim Não, encostou nada Eu pisei no freio Amotei assim, ó Mano, só deu uma passadinha Uma passadinha Na minha mente já era Aí eu falei Mano, já morri Soltei Mano, eu vou mostrar o vídeo Assiste aí Rala o kit Ô Ah, meu Deus do céu Nossa Eu acelerei a moto e soltei Pra moto não virar pra você Mato sem Por que você soltou? Você é burro? Ah Machucou? Ai, já dou a moto Tô achando uma perna Não, não calma, foi atropelado Foi atropelado Eu não caí Arropeira de novo Tênis O bagulho arranhou a minha perna aqui, ó Se machucou Ó, daí tava tudo bem, ó Lindo, grauzinho Olha aí, bocadas Até o Jamie falar Rala o kit Rala o kit Olha ele ralando o kit, ó Olha o bagulho acopelando Nossa, o bagulho passando em cima de mim de ré, viado É passando nas minhas costas Já teve acidente com essa máquina de grau Você vai continuar esse vídeo, né? Você vai continuar segurando Segurando, porque eu não ia passar Eu achei que o bagulho ia virar inteiro com o carrete Lógico que não Mano, engraçado De verdade Depois você vai de novo? Eu vou dominar, mano Mas você não vai ralar o kit, né? Não, eu não vou ralar o kit Eu acho que é mais tranquilo Ah, calma O Léo, ele vai ralar lá É bom que você não vira Porque daí seu chifre pega antes no chão e segura O seu que vai pegar É só você virar no chifre do bolinho Que você não vai bater É isso É no ritão, ó É no ritão, no corrimão Olha, rapaz Isso fica no freio, ó Eu tô pegando essa base do freio Lembrando, rapaziada Que eu nunca levei na minha vida Ó, freio Tá ligado? Tô caindo mansinho Mano, tá muito top, velho Chama, ó ele como vai Parecendo uma motinha carregando um carrinho de gás Vem viradinho Obrigado Ô, pai Vou aprender da Grau Mano, eu nunca aprendi, velho Juro Mano, agora eu vou aprender O jeito que eu tô bom Eu vou tirar essa máquina de Grau Aí ele veio numa marcha ali Em primeirinha Deu uma aceleradinha Chamou Puxou, toma 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 Easy, ele for Ó, 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 ó Você tá tudo aí? Ele deu um grau maluco e deu certo Você viu que começou a cair Eu joguei o corpo lá pra trás E na hora eu tava caindo assim, ó E eu já perdeu o freio Perdeu o freio O massa que ela não faz curva, né? Não Se for ver bem Não faz, né? Tá sentindo esse cheiro? De acidente? Tá sentindo? Cheiro de acidente? Cheiro de silaquinha Cheirinho de cilada? Hummm Não tô gostando, hein? E a rotina de trás, como ela vai? É, vai, vai balangando tudo Glow beleza aqui, ó Glow beleza Vem, pai, vem, pai Vem, vem, vem Opa, ó, se virar, você continua segurando eu, tá? A diferença é só que você tem capacete Olha como o moleque vem careca Chama Olha o tamanho, virou uma piranha Caminho, nossa senhora Nossa, o negócio todo Você vai careca, meu? Você é bom Misericórdia, misericórdia Olha Eu falei que tava cheirando E ele quer continuar Ele tá gostando Ele tá curtindo O colega já tá de capacete, né? É, já tá de capacete Chama Mano, é isso A armada Bora, as rodinhas ali, velho É muito boa É muito boa, né? Tá balançando Vai dançar a festa de unido, né? Esse ano, o moleque aqui, ó Em cima da mão Não, foi bom, né? Ele quer descer Tá bom, né, galera? Meu pai gravou Peguei meu pai no pulo Oh, dá um frio na barriga Dá um frio, vixe maria Mas foi mais homem que todo mundo Vai, vai, vai Ele quer, ele quer Ele quer, ele quer Vai, vai, vai O moço quer, o moço quer O moço quer Hardcore dele, hein? Boto na frente normal Dirigindo Imagina atrás, né, lá Ele, pinando Será que só eu que sentei? Eu já fui hoje em cena, né Tomei um rolo Fui atropelado por aquele negócio Pô, me passou em cima Da minhas costas De ré ainda, de ré Eu sabia que ele não ia cair Vixe, Maria Eu também pensei a mesma coisa Quando eu fui Olha isso Saiu do controle Ralu kit Ralu kit Ralu kit, ralu kit Não, eu sou o coronel Não Toma, então Mas, ó Tá muito frio na barriga, mano Ah, eu tô com medo, mano Segura o meu celular Dá uma corona É o seu Não, eu não quero filmar, não Não, mas segura Mas com duas eu escapei Imagina sua, mano Bora, bora, mano Tá preparado o coronel? Não, não, não Me segura Pô, me segura Ralu kit Ralu kit O kit Ralu kit Ralu kit Fala pra eles Ralu kit E nem de jeito Esquimando Né, garu Pô, tô melhor Enquim, né Tá Pra quem nunca, mano Deu grauzinho Ô, tô louco Só pra fazer o quê? Concaixa a máquina de grau E não ia engarupar Sei lá No pelo No pelo Cê tá maluco A moto tá toda torta, ó A tonalgia do lado nem encosta no chão Nem encosta O bagulho tá voando No ar, viado Ele tá andando só com a moto E nem sabe Caramba, levei pra caramba agora Mano, eu tô querendo tirar essa máquina de grau Já Cê acha que é muita loucura? Eu quero primeiro impressionar o Thiago Com as minhas novas habilidades de grau Alô kit Agora sem a máquina Sem a máquina Sem a máquina Eu quero, mano Sem a máquina Pô, foi muito massa, velho Muito, muito De verdade mesmo Mano, achei incrível, velho Gostou? Tá ligado, mano Gostei, né, Léo? Isso é bom mesmo De verdade mesmo Sério, sério Foi massa Não foi ruim, né Não foi bem Não foi bem Não foi bem Cadê a câmera do meu celular? E eu desliguei Não, olha aqui Tô dominando Isso aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês As minhas habilidades Valiosas Vamos ver Ó CB1000? Tá ligado, mano Já tô sem a máquina De CB1000 Não sabe nem do chão Ó, ó, ó Fica vendo, ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá vendo? Viu? Tá vendo? Tá Ó, ó Olha esse saco, ó Ah, mas tem os braços Ah, mas tem os dentes É que aqui, ó Eu já tô acostumando Aí eu já falei o quê? Como assim? Eu vou pra academia no grau, ó Dá um zoom aí Vai chamar agora, ó Ó Faz um boquinha, levanta Chama meu parceiro Mano, de verdade mesmo Dominei E agora, mano Eu vou até mais Quer uma, uma comigo? Ah Não tem cair Ó, vamos tentar raspar o kit A última é sempre o acidente Ó, mas tem mancada É sempre a ser Vamos tentar raspar o kit Mas aí você não cai Você gruda em mim Mano, a mãe vai virar Eu tô sentindo Não vai virar Vai, vai, vai A última é um acidente Não é, mano Não vai, não vai Ó Sim, mano Se a gente travar aqui Mano, a gente só vai ficar Sem pendurada E você sai Não vai virar com a máquina Não vai virar com a máquina Olha que não vira Olha que não vira Quer ver? Segura aí, Alex É, ó Fisa no freio, né? É, eu quero ver também Mas tem que estar na descida Não, mas ela vai estar subindo Muita em cima Ah, mas você vai levantar eu? Ah, mas na subida não Levantei, levantei Como que levantei isso? Furso, furso Mas não vai rodar a roda? Não, não vai rodar a roda Não, não vai não Não pega no disco Vai, freio Vai, tá aqui atrás O Léo aperta e você ajuda a erguer O Léo aperta e eu ajuda a erguer Vai Vai Ah, você não vai segurar aí não, né? Onde você tá pegando? Vai na seta, né? Três, dois, dois Vai Vai Ó Chama Fisa no freio, né? Toma tudo Mas vai ficar assim Aí, nós fica travado aqui, ó Mas é que nós tá na descida Nós vai tá na subida, né? Aí, o Corona É como se você estivesse ali, ó É de boa Ó Ó, eu vou tá aqui Ó, ó É como se você estivesse aqui, tá ligado? Vai cair aí, só Se você virar pra trás, você segura Você segura? Segura aqui, ó Não solta não Aí, se ele pisar no freio, ele vai pra frente Meu Deus Agora eu volto no grau Como faz isso? Sai, 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 sai Prendeu? Tá vendo? Tipo, se virar pra trás, dali não vai passar Você tem que ficar grudado O que aconteceu com você? Você soltou Aí, o bagulho deu ré Então, vamos E passou por cima Ó Boa sorte Eu não vou nem Ih, adeus Olha aí, a senhora Ele vai soltar Vou lá fazer merda Vou lá fazer merda com ele Vou lá de celular, velho Sem celular Olha lá Eu vou gravar Se eu me ralar, eu me regenero O celular não, né? Bacana Tem que dar Vama, miau, miau Ó Que problema Eu tô com medo mesmo Ah, por favor Mano, não tem medo Ó, vamos fazer Mano Não é a última Não é a última Ela vai fazer mais Ela vai fazer mais Vai ter mais É, vai ter mais Vai ter que ir só um teste Um pouquinho O bagulho vai virar Eu tô falando Vai virar Não vai virar Tudo Aí, viu? Bota novamente Não consigo Bota, bota Senta aí Bota, bota Entra dentro do ferro Meu Deus Eu rolei o rabo, viado Eu juro Eu juro Que meu rabo entrou dentro do ferro Olha isso, viado Aí, ó Olha o marco do ferro Na minha bunda, viado O ferro entrou na minha bunda, mano Olha ali, viado Mano, o ferro entrou na minha bunda Aqui, ó Juro Eu escorreguei de bunda no ferro, mano Vai ver o lado bom Põe a bunda Você tá um pouquinho Mais pra cá É uma mentira Juro por Deus Ó, louco, mano Minha calça abaixou Aqui, ó Minha calça abaixou Minha calça travou aqui E minha bunda veio no ferro Olha o ferro na minha bunda, viado O que é isso? Ô, Gui, vem comigo Na garoia É sério Vai, Gui No máximo é a bunda do ferro No máximo é a bunda do ferro Você mostrou o vídeo Que eu caí com ela Não gosto muito dessa moto Vai, vai Mano, o Gui caiu com a moto Vem, Gui Eu caí com a moto Eu caí com a moto do grau Na magra de grau É, a moto saiu Vem, mano, confia Eu confia Pô, não vou chegar Raspar o kit que você Vem, vem, confia Confia É a única coisa que você queria Limparece Um pouquinho, né? Gui, Gui Viado, eu tô levando bastante Tá muito frio, né? Eu tô de regata Tá, eu vou bater? Hã? Tô Vai, Gui Pelo bocão pra trás Vai Ralo o kit, ralo o kit Ralo o kit Vai, eu falei Pô, esse ferro aqui dói Esse ferro dói pra caramba É que ele não ralo o kit Senão você ia sentir mesmo O ferro entrando na bunda Muito massa Só que, mano, você reclamou Do suporte que o Boquinha fez aqui, ó Olha isso, mano Isso aqui é É uma trollagem, né? Esse ferro aqui Não é possível Ó, olha o Gui caindo Deixa eu ver Deixa eu ver o Gui caindo Que eu não vi Hoje Aqui, aqui Ó, eu vi no grau Ó, a moto desmontando A moto soltou Ela soltou, literalmente Nossa, você voou longe Deixa eu ver Não, a moto soltou Escapou ali? Escapou É o Z, aquilo ali? Ó É o pé aí, ó o pé aí Ó, se liga Ela escapou Não come a boca É você? É? É, é Caralho Meu Deus do céu Mano, foi top Coronado Tá vendo que nós não caiu, né? O Boquinha aqui fez um adaptation errado Ah, que piado Você é filme, é, porra? Eu vi Vai ser pelo outro lado Não, 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 não O outro lado Meu Deus do céu O ferro entra na minha puta Você não tá se acertando Ah, ah, ah Tá na sua, não, não sai Ah, guia Ah, foi Sem querer Ó, não caiu Não caiu Eu falei Eu ia errapar o kit Não errapou, mas Calma o bocado Esse foi o dia que ele mais caiu Foi Nossa, ralou Foi agoniante, mano Foi Ó o Boquinha O bagulho ficou tombado E eu fiquei preso É, aí é o grau Aí é top Eu tava vindo assim também? Desse jeito Você veio melhor Então Você veio melhor Tá ligado, meu parceiro Gostou, pai? Isso aí pra caramba Chafou a bunda também, não foi? Ah, só um pouquinho Ah, mentira Mano, então é isso, rapaziada Se você gostou desse videozão Já li aí, vim Se você gostou desse vídeo, rapaziada Pegando a moto de grau do Thiago Escondido Pra treinar Depois, mano Quando ele fizer o próximo vídeo Pra ver a evolução Mano, eu vou tá muito bom Tá ligado? Eu vou tá, tipo Muito melhor do que a primeira vez Que ele trouxe a máquina aí Então, mano É o seguinte Se eu melhorar Eu vou arrancar Todo o aparelho ali As rodinhas E vou andar só com a moto É isso, rapaziada Valeu, falou E fui